Música Convite para dia de campo da soja em Camargo, no Rio Grande do Sul, dia 14 de dezembro, a uma e meia da tarde. Mostra Intermunicipal de Artesanato e Agroindústrias, dia 16 de dezembro, a partir das nove e meia da manhã, no Ginásio Adolfo Estela, em Lagoa Vermelha. Sétima-feira assistida de ovinos, dia 16 de dezembro, às nove e meia da manhã, na sede da Associação do Rincão dos Correias, em São Jerônimo. Décima-festa nacional do abacaxi, de 25 a 28 de janeiro de 2018, em Terra de Areia. Décima-quarta edição dos Jogos Rurais de Júlio de Castilhos, dia 28 de janeiro de 2018, das oito horas da manhã às seis horas da tarde. Com mais de 700 produtores e 3 mil hectares plantados, a região sul é a maior produtora de pêssego do estado. Para a gente ter uma ideia, o número corresponde a cerca de 90% da fruta disponível no país. Então, como vocês podem imaginar, a abertura da colheita é coroada com uma festa, para marcar esse importante momento. Novembro é quando os produtores veem o resultado de todo o trabalho. Reuniões técnicas, conversas e atividades em conjunto com a pesquisa são realizadas durante o ano todo, para garantir o sucesso da produção. Tudo é posto à prova neste mês. E nem a chuva, que persistiu durante todo o dia, estragou a celebração. Segundo dados de Mater, a expectativa desta safra gira em torno de 40 mil toneladas. A abertura da colheita aconteceu na propriedade de Marcos e Loiva Schiller. Para nós é uma grande oportunidade de divulgar o produto que a gente tem na nossa propriedade e divulgar o pêssego. E para nós é uma grande satisfação estar fazendo a abertura da colheita aqui em casa. É uma cultura tradicional que há muito tempo vem gerando renda para os nossos agricultores e que cada vez mais conecta o campo com o mundo urbano. Essas atividades têm esse sentido também, além de cada vez mais valorizarmos a tradição do cultivo do pêssego, também aproxima o mundo urbano do mundo rural. Mas nem tudo é festa. O ano foi difícil para a cultura na região. Na propriedade, por exemplo, estima-se que 30% da produção foi perdida. Ainda assim, a estimativa de 40 mil toneladas para a região é a mesma do ano passado. Um ano considerado bom para os produtores. O que não tem agradado boa parte deles é o preço pago pela indústria. A indústria está em dificuldade também, sobrou muito pêssego da safra passada. Então é nisso aí que está pegando, porque é uma cultura cara e o produtor se dedicou, fez a sua parte e não vai ter aquela remuneração que ele desejava. O preço está muito baixo e não vai pagar o custo de produção para os produtores. Está sendo muito difícil, é um ano muito complicado para a gente. Além da ajuda na organização do evento, a Embrapa também colocou as cultivares à prova. Durante toda a festa, elas estiveram disponíveis para degustação pelo público. A Embrapa está aqui presente, como sempre esteve em todas as edições da quinzena do pesco e da abertura do pesco. 100% das variedades que são cultivadas pelos agricultores foram produzidas pela Embrapa, junto com as suas parcerias, com as demais entidades e juntamente com os próprios agricultores. Estamos aqui cada vez mais comprometidos com a CACD, com esse setor que é fundamental para a nossa região, para o nosso país. Outro ponto alto da festa foi a disputa pelo prêmio de melhor pêssego. Cada produtor levou o exemplar de uma cultivar para ser julgada. As variedades foram avaliadas pela pesquisadora da Embrapa, Maria do Carmo, que há mais de 50 anos estuda a cultura. Ao final do dia, os donos dos melhores pêssegos levaram os troféus para casa. A abertura da colheita e a festa do pêssego fazem parte da quinzena do pêssego, uma organização conjunta entre Embrapa, Emater e Prefeitura de Pelotas. A Prefeitura, por sua vez, também deu a sua colaboração fazendo as feiras itinerantes, em diversos bairros da cidade, na praia e no centro histórico também, com a venda do pêssego e fazendo com que o produto se tornasse mais vendável, digamos assim. A quinzena é uma forma de estimular o consumo e o uso da fruta, que a dona loiva tanto pede. A população também poderia comer mais pêssego, por causa que cada quatro pessoas no país come uma lata de pêssego só. Se cada um comesse uma lata de pêssego, já quanto mais poderíamos produzir. O pêssego é uma cultura típica da região de Pelotas, especialmente no município de Morro Redondo, onde a área de plantio é de 600 hectares e mais de 100 famílias se dedicam à produção da fruta. Pensando em valorizar essa produção, a pedagoga natural do município criou uma sobremesa que se destaca pela sua originalidade. É o pêssego trufado. O pêssego é uma das frutas favoritas da estação. E aqui no município de Morro Redondo, a originalidade da Ana faz o que já é bom ainda melhor. Ana, explica um pouco pra gente sobre essa receita tão bonita. Esse é um pêssego trufado, que ele é curtido numa calda com rum e essência de amêndoa. E depois, ele tem todo um processo demorado até chegar nessa apresentação aqui, que vocês estão vendo. E no interior dele, no lugar do caroço, da amêndoa dele, a gente tem uma trufa dentro. E depois é banhado no chocolate. E como surgiu a ideia dessa sobremesa? A ideia dessa sobremesa surgiu num concurso promovido pela Secretaria de Agricultura e Matéria em 2011, onde me aguçou a curiosidade de escrever uma receita doce e uma salgada. Aí eu criei o pêssego trufado pra valorizar a fruta do município que é o nosso carro-chefe aqui. Ana, e quais são os ingredientes? Para 12 porções de pêssego, você vai precisar de 2 kg de açúcar, 1 litro de água, 12 pêssegos, 2 colheres de sopa de rum e de essência de amêndoa. E para a trufa, você vai precisar de 500 gramas de chocolate meio amargo, 300 ml de creme de leite e 1 colher de sopa de cunhaque. Então, Ana, vamos a um passo a passo? Sim, com certeza. Primeiro passo, a gente faz a higienização dos pêssegos, pois estão na chácara em exposição a vários insetos que podem passar. A gente usa 1 litro de água e 1 colher de sopa de água clorada. Então deixa de uns 5 minutos. E depois pode ser utilizado os pêssegos. Seca. Faz o procedimento de tirar o caroço do pêssego. Este pêssego eu não descasquei, fiz algumas alterações na receita. Estou usando com a casca, porque foi bem higienizada. Então após a gente descaroçar o pêssego, a gente mergulha ele na calda quente. E o que leva? Leva 1 litro de água, 2 kg de açúcar, 1 colher de essência de rum e 1 colher de essência de amêndoa. E ele fica nessa calda o pêssego de 5 a 10 minutos, sendo que a gente tem que ficar cuidando para ele não passar do processo, porque senão ele se desmancha na hora de trufar ele. E o próximo passo? O próximo passo, a gente deixa ele de 5 a 10 minutos, a gente retira ele. Retira ele da calda. Pega uma peneirinha dessas aqui, que escorra a calda, porque ele tem que ficar seco, não pode ter muito líquido, para a gente poder banhar no chocolate. Depois desse processo aqui, que ele escorreu toda a calda, a gente leva ao congelador, para que dê um choque térmico, e ele congele, para depois nós trufarmos ele. E tem algum tempo aproximado que a fruta deve ficar no congelador? De uma hora a duas horas, porque ela resfrie e fica preparada para receber a trufa. Após esse procedimento, que ele escorreu, a calda, a gente pega os pêssego que já passaram no congelador, e trufa. A gente coloca a trufa dentro de um saco de confeiteiro, e de um bico, para poder trufá-lo. E como é feita essa trufa? Com 500 gramas de chocolate meio amargo, 300 ml de creme de leite, e uma colher de sopa de cunhaque. Sim. Aí ela... Primeiro a gente aquece o creme de leite, e coloca-se o chocolate depois que estiver quente. Tem que usar creme de leite, não pode usar nata, porque ela tem alto teor de gordura, a nata, e aí ela vai desandar a receita, não vai ficar própria para consumo. Sim, então é uma mistura do chocolate com creme de leite. Com creme de leite. E tem um tempo específico para ficar no fogo? Não, no momento que vê que já derreteu todo o chocolate, coloca-se uma colher de sopa de cunhaque e está pronta para... Só que tem que deixar resfriar para poder trufar o pêssego, porque ela tem que ser firmezinha para... Sim, e aí trufa o pêssego. Trufa o pêssego. É por isso que eu disse, num saco de confeiteiro com bico, que a gente coloca dentro de onde foi retirado o caroço, a amêndoa, e trufa-se o pêssego. Após trufá-lo, a gente leva novamente ao congelador, para ele ficar bem resfriado, para depois a gente dar o banho no chocolate. O próximo passo é banhar o pêssego no chocolate, onde a gente derrete o chocolate em banho-maria, sendo que eu tenho a panela apropriada. Tem muitas pessoas que não têm, muitas agricultoras que não têm, pode também se fazer um aperfeiçoamento. A gente usa uma panela mais larga embaixo, com uma base com água quente, coloca uma panela menor com o chocolate, para que ele derreta e assim possa ser usado. Sim, e é só o chocolate mesmo? Só o chocolate. E aí a decoração usa da criatividade de cada pessoa. Depois do passo a passo, é só esperar esfriar e a sobremesa está pronta para ser consumida. Se for guardá-la, é importante que ela permaneça em local resfriado e a sua validade é de no máximo três dias. E depois de todo esse processo, aquela fruta que a gente viu lá no início, deu origem a essa linda sobremesa. Vamos provar a receita então, dona Ana? Sim, com certeza! Então saboreie o nosso pêssego trufado. Muito obrigada! Olha só que bacana, Helen! Usar as frutas da safra e ainda agregar valor à produção. É uma ótima ideia! Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Vamos então às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Carta de Feira de Santana, Bahia e quem escreve é Valdemir da Conceição. Ele diz que tem assistido o programa há alguns meses e tem aprendido muito. Ele pede que a gente envie receitas de pão caseiro e biscoitos, também sorvetes. E também pede orientações de como plantar alface e pimentão em pequenos espaços. Valdemir, obrigada pela carta, nossos técnicos vão te ajudar com informações que a gente vai enviar aí para o seu endereço. Um abraço para você! A próxima carta foi enviada por Maria Célia Fagundes, de Viamão, aqui no Rio Grande do Sul. Ela diz que adora plantas e flores e ela nos pede um conselho, pois está com problema nas roseiras. As folhas estão ficando com manchas e escuras e depois ficam amarelas. Ela até nos mandou aqui umas folhinhas para a gente ter uma ideia do problema. E ela também gostaria de saber o que fazer para combater as lesmas. Maria Célia, nós vamos separar o material a respeito deste assunto e enviar para você. Muito obrigado pela carta e por nos assistir. Um grande abraço! E se você também tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053 e o e-mail é rgrural.bemater.che.br Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal!